Vai jogar GTR e pensar, cara, qualquer dia eu gostaria, seria legal, né, de fazer um rolê diferente um dia aí, né, mas aí tem umas novidades em breve disso aí, mas é outra coisa, né, vamos ver, vamos ver, mas não é isso não, olha aí, cês é curioso, né, véi, olha aí, cês é curioso demais, né, mano, né, só esse seu boneco vai ajudar muito na guerra, cara, onde eu for, mano, a tropa vai atrás, véi, acredite, se achar que eu vou pular e vai ajudar, eu vou atrapalhar, confia no que eu tô te falando, confia. Ex-Dracotime, vem douradinho, ó, cacho tudo na conta, hein, ai, vira azul, cara, esses baú dourado parece que é baú verde, os caras tá pintando de amarelo, mano, isso aí é louco, não vem nada, cara, eu já tirei duas sortes roxas nesses baú dourado, mano, não veio nem livro, raro, nem livro veio, vou ensinar a dropar o baúzinho, pei, vermelhos e dourados. Cara, matem no esmagamento, é o que eu falo pra vocês, mata no esmagamento, mano, mata no esmagamento, confia, 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 confia. Ah, mas é baú verde, pintado de dourado, eu sei, mas nós se ilude bem, não dá nada não, tá tudo bem. Segura a emoção e dá aquele pei de esmagamento, aí dropa tudo, filho. Ó, jogo, se dropar um item, x-dracamará, nós vendemos caixa na conta, catatina lendária e tudo mais. azul. Cara, e detalhe, viu, a gente tem 99% de sorte. Omae é o docoまで miéteiru? Omae é o docoまで miéteiru? Omae é o docoまで miéteiru? Amei é o doco de batons.